A busca de conhecimento técnico é um dos pontos altos da Marcha Brasília em defesa dos municípios. Muitos gestores municipais vêm acompanhados de sua equipe técnica. É o caso do prefeito de Piracuara, no Paraná, Josimar Frost, que lidera o município com 120 mil habitantes. É muito importante essa abertura que a CNM dá aos municípios para que a gente possa trazer os técnicos, porque são os técnicos que nos orientam. Geralmente a gente diz que a administração pública é composta metade técnico e metade política, mas os técnicos, sem dúvida alguma, se eles não orientam bem o político, o político a tendência é não aproveitar e fazer um bom trabalho dentro da parte capacitação e tudo mais. São sete arenas com os mais diversos temas da administração local. Prefeitos, secretários, vice-prefeitos e vereadores passam aqui pelo piso técnico para buscar soluções para levar por seus municípios. Já o prefeito de Nova Oriente de Minas, em Minas Gerais, Normandes da Costa Jardim, veio acompanhado de um secretário e busca acompanhar um pouco de cada temática. A gente vê aí que tem várias arenas, por exemplo, tem o financiamento do SUS, mudanças e tendências, finalização de mandatos, obras inacabadas e etc. Então, tem de estar acompanhando para saber o que fazer de acordo com as normas da lei, principalmente observando a lei complementar 101, que é a lei de responsabilidade fiscal. Em seu último ano à frente da gestão de Indaial, Santa Catarina, o prefeito André Moser escolheu participar da arena que trata de orientações sobre o último ano de mandato. Mais preparado, porque o conhecimento nunca é demais. As arenas temáticas têm programação durante todos os dias de evento. Para saber mais sobre a programação, basta acessar o site oficial do evento, marcha.cnm.org.br. Obrigado. Obrigado.